Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso, oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom, hoje, mais uma vez, traz para você alguém especial. E esse é especial demais, porque mora no meu coração. Pastor Neuto, ele que é presidente da Assembleia de Deus, do Campo Pedro Ludovico. É um prazer ele receber aqui no Programa Tudo de Bom. Muito obrigado, irmã Isaura. É um prazer poder estar aqui com a irmã mais uma vez. A senhora que tem um carinho especial pela minha pessoa, pela minha família, pela minha igreja. E eu estou muito feliz por estar aqui, conversar um pouco sobre aquilo que a senhora quiser abordar. Claro, e a gente quer já abordar esse assunto de assumir algo tão grandioso que é o Campo Pedro Ludovico. Como que é hoje, para o Senhor, comandar um grupo tão grande de pessoas. Não a satisfação apenas, que eu acho que é uma grande honra da parte de Deus. Mas, para os dias que nós estamos vivendo hoje, há um peso muito grande de oração, de pessoas passando muitos problemas. E eu queria ouvir um pouco disso do Senhor. Irmã Isaura, ser pastor, para mim, é algo muito extraordinário. Amém. Aliás, eu fiz renúncia na minha vida secular para isto. Eu já tinha um preparo intelectual para poder enfrentar a vida secular, porém, eu optei em viver do altar. E ali mesmo, no Pedro Ludovico, este bairro aqui de Goiânia, que com o passar dos anos eu fui para outras cidades, pastorei a igreja. E agora, em 2010, retornei como sendo uma das maiores alegrias da minha vida. Porque todas as outras igrejas que eu presidi, que eu pastorei, foi por iniciativa da convenção, por necessidade da convenção, por indicação dos meus líderes. Pedro Ludovico, não. Era um desejo que tinha no coração. Só não revelado aos líderes. Só Deus conhecia o desejo do coração. E quando isso aconteceu, eu estou aí vibrando e fazendo uma obra espetacular com a ajuda de Deus. E está em Goiânia, a princesa do Centro-Oeste, é a melhor coisa que existe. Ai, que coisa boa. E eu quero parabenizar, porque houve uma grande reforma na sede de vocês. Ficou muito lindo, eu estive lá. Quero aproveitar aqui para parabenizar o senhor e todos da sua congregação, do seu ministério. Então, enfim, é uma coisa muito boa de se ver a prosperidade também, da alegria daquele grupo todo de receber o senhor. E está aí já com a igreja nova, já estão todo mundo festejando muito tudo isso, né? É, vamos comemorar agora em 2016, o segundo ano. E foi um feito realmente muito lindo. O campo tinha esse desejo, esse anseio, porque a igreja que estava lá, ela estava ali há 40 anos. E ao completar 40 anos, nós inauguramos um novo templo. Foi, vamos dizer assim, um arranjo. Aproveitando a estrutura que já havia, buscamos uma arquiteta para que desse para nós uma roupagem nova. E ficou bem moderna, bonita, bem atraente, sofisticada. As pessoas que vão lá, que falam, que cantam, alguns cantores já pediram até para gravar, ceder lá. A acústica boa. A acústica ficou muito boa. Ela foi pensada. A acústica dela, toda a parte técnica da igreja foi pensada, não foi da minha cabeça. Eu contratei os técnicos para poder fazer aquilo ali. O senhor está atualmente com um livro que trata com obreiros. E eu tenho ouvido falar que é algo muito especial. E eu queria que o senhor falasse de onde surgiu a ideia de escrever esse livro. Eu comentei com um amigo meu que na minha experiência e os problemas já vividos como líder em igreja, que os problemas principais que a gente passa é com obreiros. Não é com as ovelhas, são com os obreiros. Mas não com todos, mas obreiros amargurados. Ele abriu o semblante com eu falar isto e daí um tempo me convidou para ir à sua igreja ministrar sobre esse tema. Obreiros? No circo de pastores. O obreiro amargurado. Esse é o título do seu livro. E eu coloquei o título no livro do Obreiro e Amargura. O Obreiro e Amargura. Porque amargura, irmã Isadora, ela é uma doença. Ela é como uma erva daninha. Ela contamina. E da amargura que surge das pequenas reclamações das pessoas descontentes com algo, com a igreja, com o casamento, com o governo, com o sol, com o clima, enfim, com a chuva, com o frio. Nada está bom. E vai reclamando de tudo. Daqui a pouco a pessoa está amaldiçoando a sua casa, amaldiçoando a sua família, amaldiçoando a sua igreja. E eu pensei, isso é uma coisa legal para o obreiro estar vivendo assim. Nós somos abençoadores. Como é que eu vou viver uma vida sempre reclamando das coisas? As pessoas amarguradas, elas reclamam dos seus líderes, que já é um pecado. Quando o povo de Israel reclamava de Moisés, Deus tomou as dores para si e disse que eles estavam reclamando dele próprio, de Deus. E com a intenção de poder ser um livro, não só para revelar essas questões que atingem as pessoas, mas mais no sentido preventivo, para que as pessoas, ao lerem o livro, pudessem vigiar a sua própria vida e não ser um obreiro reclamão, descontente, como se estivesse de mal com a vida. Isso é muito interessante. Não apenas para a questão, não só da igreja, como o senhor abordou também dentro da casa, dentro do seu trabalho. Porque tem muita gente, eu encontro muitas pessoas descontentes com o trabalho. Então hoje todo mundo está muito descontente, se trabalha oito horas, se trabalha seis horas, se trabalha doze horas, se recebe, se não recebe. Então assim, há um descontentamento nessa área. Então é interessante porque não é uma coisa focada só para o obreiro na igreja. Não, não é só. Inclusive eu vou reescrever esse livro, tirando a questão obreiro, adaptá-lo para qualquer pessoa. Porque um dia eu estava lá em Paulo, no Tocantins, falando do livro e mostrando para um parente, e a moça que estava lá, me parece que a secretária da casa, perguntou, esse livro qualquer pessoa pode ler? Falei sim, pode. Pode. Até porque lá eu falo da amargura no casamento, amargura em casa, enfim, aborda uma série de posição que a pessoa revela, o seu descontentamento, e com uma amargura. Amargura, amargura, ela é a origem da depressão. Eu acredito. As pessoas começam a ficar tão azedas na vida, em vez de ficar de bem com a vida, tudo de bom, enfim, não, começa a reclamar, enfim. Começa a achar defeito. A achar defeito, passa a ser invejoso. Verdade. Um crítico, inveterado, e eu vejo nas reuniões de liderança, de convenções, de grandes reuniões, que a gente tem que estar lá dentro do plenário, ouvindo as lideranças, ouvindo os estudos, ouvindo as palavras. Como eu fui secretário executivo, ficava muito andando, servindo a presidência, a mesa de determinadas informações, então eu tinha que ir lá, ir cá, e aí eu via grupos de obreiros no pátio das convenções, conversando, falando mal. Grupo de obreiros falando mal do seu pastor, falando mal da liderança, falando mal de coisas que não era para um pastor, está se ocupando com aquele tipo de expediente. E quando ele fala, ele está contaminando o outro. Exatamente. E sempre o amargurado, ele tem o sangue doce para atrair outras pessoas. Daqui a pouco, é outros e outros, e vai infernizando a vida das pessoas, sem saber que está causando um mal para si próprio. Daqui a pouco, ele é uma pessoa fechada, carrancuda, não sorri, não abraça as pessoas. E ainda digo mais, pastor, ele está tentando conseguir pessoas para pensar como ele. Exato. Ele começa a montar uma turma, para todo mundo pensar igual, para ele ter a segurança naquilo que ele vai falar. Não é só eu que penso assim, não sou eu que penso assim, mas o fulano também pensa, o ciclano também pensa, ele já primeiro contamina, depois ele começa a confirmar através daqueles que eles contaminaram. É desse jeito. A gente observa as pessoas que... Os problemas que surgem na igreja, no interior da igreja, as rebeliões. Não sei se a irmã entende bem o que é rebelião. Alguém que se levanta contra a liderança, divide um trabalho, funda uma nova igreja. Não que eu seja contra fundar uma nova igreja. Desde que seja abençoado pela liderança, enfim, autorizado, ou a pessoa toma essa iniciativa, pede a bênção de um líder que ele já teve. Eu estou falando daquele que rebelia. A exemplo de Coréia, Datã e Abirão. Que disseram que Deus não falaria só por Moisés e por Arão. Que falaria por eles também, porque eles eram também da tribo de Levi. Quando eles se insurgiram e gritaram essa rebelião, Moisés foi chorar diante de Deus. E Deus o consolou e disse que ia puni-los. Só que Moisés disse, eu não quero que sou puna como uma punição é normal, não. Que seja uma coisa diferente, estranha. Então o que é que aconteceu? A terra abriu a boca e engoliu eles. Foi. O mais, a família que tinha nada a ver com isso, às vezes, né. E mais de 250 pessoas juntas. A rebelião, eu já tive a oportunidade de ver crente rebelde que rebelia. Que a vez chama crente rebelde de crente desobediente. Não é, isso é desobediência. Rebelião é quando você insurge contra a liderança e divide as pessoas. E divide. E alguém quando rebelia, ela se torna tão insensível que ela está disposta a tudo. Crente rebelde é pior do que ímpar. Para defender uma causa que ele não sabe nem porque ele está defendendo. Ele só está com raiva. Está com raiva, está com ódio. Mas tem essas rebelião. E uma coisa, pastor, também que a gente tem visto muito, muito, nesses últimos dias. Principalmente, eu acho, nesses últimos dez anos em especial. Eu acho que tem crescido demais. Você não precisa nem de ser pastor para abrir uma igreja hoje em dia. A pessoa já se auto-intitula. Agora eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou evangelista. E lá na casa dele mesmo, ele já abre uma igreja. Eu fico pensando o seguinte, se na casa dele ele consegue fazer uma reunião para abrir uma igreja, por que que esse grupo não pode ter o apoio na igreja mesmo, que foi preparada para isso, que tem uns irmãos, que tem uma estrutura, sabe? Aí ele começa a mendigar aquela, eu quero cimento, eu preciso de terreno, eu preciso... Quer dizer, ele precisa de tudo. Então a gente vê esses tantos de igrejas, pequenininhas, e não é pelo tamanho em si, mas assim, que nasce dessa rebelião. De não aceitar um não ou uma contrariedade da parte do pastor. Por outro lado, a gente vê obreiros frustrados, porque eles não são chamados, não têm vocação. É bonito ter o título, ter o cargo, mas o que enobrece um obreiro não é o cargo, é o exercício da função. A chamada. É. O que é ser pastor? Pastor, ter título de pastor não significa ser pastor, de fato. Amém. Pastor é guardião de ovelhas, pastor é aquela pessoa que dá a vida para ajudar alguém. Que chora com ela, que geme com ela, que ajoelha com ela, que come com ela, que faz de tudo para resgatar aquela vida e mantê-la na igreja. Amém. Eu vou abrir uma igreja para mim. Eu não entendo isso. É claro que eu sou pastor de igreja e abro muitas igrejas como congregação do meu campo. Como todas as igrejas que estão fazendo a obra de Deus fazem, até acho bonito essa diversificação das igrejas. Você vai lá na Catedral da Família, você vê um povo. Você vai lá no Pedro do Vico, você vê um povo. Você vai em Campinas e em outras igrejas, você vê um povo louvando a Deus. Enfim, eu acho bonito isso. Agora, desde que a gente não esteja combatendo um contra o outro, achando que a minha bandeira é a única certa e a melhor vem para cá. É claro que proselitismo, santo, todo mundo faz um pouco, né? Mas, quem é que não gostaria de ter a Isaura mesmo da sua igreja? Então, de quem é o privilégio? Aí eu digo, é do pastor Adilson? Não. É onde a irmã está se sentindo bem, se sentindo útil, fazendo a obra de Deus. Verdade. Eu tenho o privilégio de ser amigo do seu esposo. Conheci vocês antes. Somos amigos. Somos amigos de conhecê-los antes de conhecê-los pessoalmente. E antes de converter. Porque eu conheci mesmo da família do Vanderlan, bem antes, que me falava dele. E eu visitei uma casa dele em Brasília sem conhecê-lo. Sua casa. É verdade. E depois, por circunstâncias divinas, vamos assim dizer, hoje nós estamos morando juntos na mesma cidade, aqui na Grande Goiânia. E eu não vou dizer assim, irmão Vanderlan, irmã Isaura, eu quero que vocês congreguem comigo. Vocês são meus amigos. Eu não faria isso. Assim como eu não estou no Pedro do Vigo como pastor, porque eu pedi. Porque a minha consciência não permitia que eu e o seu bispo Manoel Ferreira, a quem eu tinha acesso praticamente todos os dias, e dizer para ele que eu queria ser o pastor do Pedro do Vigo. Por quê? Por causa da minha gratidão com o pastor amador. Ah, é. Quando ele chegou ali, eu era novo crente. Ele é que foi o canal de Deus para descobrir que eu tinha uma vocação. Amém. Que eu tinha uma chamada. Se um dia ele me convidasse, para mim seria a maior alegria e a honra. Como isso aconteceu depois. Depois. Mas não faria isso. E é importante você servir a Deus dentro desse contexto de felicidade e alegria. De fidelidade, né pastor? De fidelidade, de querer saber o bem das pessoas. Eu digo assim, é o crente que tem caráter. E caráter não é só uma questão de pagar a conta. E você tem que ser honesto em tudo. É como o senhor acabou de dar esse exemplo aí. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Porque isso hoje em dia, quando eu falo que é fantástico, parece que é uma coisa rara. Que deveria ser uma coisa comum entre todos nós. Isso que ele acabou de falar, que o senhor acabou de falar, é algo realmente fantástico de se ouvir. Mas seria tremendo se todos nós tivéssemos na nossa vida o que o senhor acabou de falar. Que é esse caráter cristão, né? De que a gente precisa esperar no senhor. Eu tenho 20 anos, mais de 20 anos que converti. E tem coisas que me agradam na minha igreja, no meu ministério. Tem coisas que me desagradam. Mas eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu nunca achei um motivo para que viesse me convencer de ir para qualquer outro ministério. Não que eu ame isso ou aquilo. Porque eu acho que todos nós somos muitos iguais. Em todos os lugares. Então, você só ficar pulando para um lado e para o outro, o que vai acontecer? Eu é quem vou perder a credibilidade. Vou olhar e vou dizer assim, onde está o teu caráter? Se uma hora está aqui, outra hora está ali. Eu entro em todos os lugares. Sou bem recebida em todas as igrejas. Ministro. Eu acho que em todos os campos. E assim, todo mundo sabe que eu pertenço a tal igreja. E que desse jeito, né? E assim a gente vai para o céu, pastor. É desse jeito. É para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Todos, né? Não estou dizendo que é só a minha igreja, não. E a gente tem que ir feliz. Eu gosto de visitar a sua igreja, as demais igrejas. E eu acho que essa palavra é tão gostosa, é tão maravilhosa, é tão aceitável ao Senhor, né? Não queria poder falar mais, né? Mas a gente já chegou ao final do programa. E eu finalizo aqui lhe agradecendo e dizendo assim que eu estou feliz de poder falar aos nossos telespectadores essa palavra de tão simples, mas tão profunda e tão grande diante de Deus. É simples na maneira de a gente ter comentado aqui umas coisas, talvez, corriqueiras, mas que é grandioso e que está faltando às vezes no nosso meio, né? Obrigada, Amém, pela sua participação. Eu agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui. E Deus que lhe abençoe o seu programa. Amém. E é uma bênção. Amém. Obrigada. E eu só posso dizer que tudo de bom é ter você assistindo o programa, participando conosco, sendo abençoado. Porque quando você está aí, eu estou sendo abençoada por você daqui. Te espero no próximo programa. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Ondulada Crone. Uma gostosa curtição. Uma gostosa curtição.